De todos os suplementos do mundo da musculação, que melhoram o desempenho e a resistência no treino, poucos se comparam com a beta-alanina. A beta-alanina, além de melhorar muito a sua força e a sua resistência durante os exercícios, te fazendo treinar melhor e mais pesado, é um dos melhores suplementos que custam mais barato, chegando a ter um custo mensal de apenas R$ 25 a R$ 35,00 para você suplementar 3 gramas de beta-alanina por dia. E nesse vídeo eu vou te mostrar as 10 melhores marcas de beta-alanina com o melhor custo-benefício para você ter os melhores resultados na academia e economizar ao máximo o seu dinheiro. E aí, beleza? Mike aqui com mais um vídeo extremamente importante para você que quer dar aquele up extra nos seus treinos. Atendendo ao pedido de vários inscritos que sempre deixam comentários aqui no canal, hoje eu vou falar da beta-alanina. Inclusive, já comenta aqui embaixo qual suplemento você quer ver nos próximos vídeos, porque eu sempre faço esses vídeos do canal baseado no comentário aqui da galera. E não esquece de se inscrever e ativar as notificações para você receber um aviso de quando eu fizer o vídeo do suplemento que você está comentando aqui agora. Ô Mike, peraí, mas no pré-treino já não tem beta-alanina? E se eu tomar um pré-treino que já tem beta-alanina, eu já não estou suplementando beta-alanina? É verdade. Sim, meu amigo, você encontra a beta-alanina nos pré-treinos. Você encontra também a beta-alanina junto com a creatina, que é uma combinação excelente. Combinação essa que inclusive eu já fiz vídeo review da creatina com beta-alanina da Iridium Labs, que inclusive eu estou deixando o link aqui no card e aqui na descrição para você assistir também. Mas existe uma pequena desvantagem quando você olha para a quantidade de beta-alanina dos pré-treinos nacionais. A maioria dos pré-treinos hoje no Brasil vai ter uma dose máxima de 2 gramas de beta-alanina por dose, que é a quantidade máxima recomendada pela Anvisa para as marcas nacionais. Mas de acordo com várias referências científicas, a dose mínima mais eficiente de beta-alanina para suplementação seria uma dose de 3 gramas. Sendo assim, em alguns casos, talvez adicionar mais beta-alanina ao pré-treino ou usar uma dose um pouco maior do pré-treino, desde que não seja uma dose muito exagerada e que não vai extrapolar as quantidades de estimulante, pode ser o mais recomendado a se fazer. E uma das vantagens de suplementar beta-alanina avulsa é que ela geralmente custa mais barato que vários suplementos. Então, ter um pote de beta-alanina em casa para fazer um adicional extra no seu pré-treino ou para suplementar de forma convencional pode ser, sim, uma excelente opção para você otimizar ao máximo o seu treino. E agora eu vou te falar das 10 melhores marcas de beta-alanina com o melhor custo-benefício para você ter os melhores resultados e economizar ao máximo o seu dinheiro. Em décimo lugar, nós temos a beta-alanina da Integral Médica. Integral Médica é uma marca muito famosa, dispensa comentários, os produtos da Integral Médica são excelentes e a beta-alanina não é diferente. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a Integral Médica disponibiliza aqui a beta-alanina num pote pequeno de 150 gramas. Não tem potes maiores de 300 gramas, de 500, enfim, a única opção atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é de 150 gramas, que custa aí na média de R$70. Esse pote de 150 gramas de beta-alanina da Integral Médica oferece aí 44 doses de 3 gramas de beta-alanina, que dá para você suplementar aí beta-alanina numa dose diária de 3 gramas por um mês e 14 dias tranquilamente, tendo um custo mensal aqui de R$47,72 por mês. E eu confesso que essa opção da Integral Médica não tem aí um custo-benefício tão vantajoso, mas fica ligado que nesse vídeo aqui eu vou te apresentar opções aí que vão chegar a custar R$20 por mês para você suplementar 3 gramas de beta-alanina por dia. Em nono lugar nós temos a beta-alanina da Iridium Labs. A Iridium Labs, no momento que eu estou gravando esse vídeo, disponibiliza um pote pequeno de beta-alanina ali, de 120 gramas, que atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, custa na média de R$49. E esse pote de 120 gramas vai oferecer 40 doses de 3 gramas de beta-alanina, que é beta-alanina para você suplementar por um mês e 10 dias, tendo um custo mensal de R$36,75 por mês para você suplementar beta-alanina da Iridium Labs. Eu já usei a beta-alanina com creatina da Iridium Labs, gostei bastante, é um produto excelente. A Iridium Labs é uma marca top de qualidade, mas se liga aí que tem beta-alanina bem mais barata ainda aqui nesse vídeo. Em oitavo lugar nós temos a beta-alanina da Profit. A Profit, no momento que eu estou gravando esse vídeo, disponibiliza um pote de 120 gramas de beta-alanina, que custa na média de R$49. Lembrando que você pode pagar um pouquinho mais barato ou um pouquinho mais caro, dependendo de onde você for comprar, ou se você pegar uma promoção na sua cidade ou em qualquer outro site. E essa beta-alanina oferece 40 doses de 3 gramas, que é beta-alanina para você suplementar por um mês e 10 dias, tendo um custo mensal de R$36,75 por mês. Em sétimo lugar nós temos a beta-alanina da Dark Lab. A Dark Lab também é outra marca top de linha, dispensa comentários. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Dark Lab disponibiliza aqui beta-alanina apenas num pote de 150 gramas, que custa na média de R$59. E esse pote de 150 gramas vai te oferecer 50 doses de beta-alanina de 3 gramas, que dura um mês e 20 dias tranquilamente para você suplementar 3 gramas de beta-alanina todos os dias. E baseado nessa média de preço, o custo mensal para você suplementar beta-alanina todos os dias seria R$35,94 por mês. Em sétimo lugar nós temos a beta-alanina da FTW. A FTW, diferente de várias outras marcas, é uma das poucas marcas aqui do nosso ranking, das marcas nacionais, que disponibilizam beta-alanina num pote maior, num pote de 300 gramas. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, um pote de 300 gramas, que dessa beta-alanina, custa na média de R$95. E esse pote, por ser maior, ele vai te oferecer aqui 100 doses de 3 gramas de beta-alanina, que é beta-alanina para você usar por 3 meses tranquilamente, tendo um custo mensal aqui de R$28,50 para você suplementar beta-alanina todos os dias. Em quinto lugar nós temos a beta-alanina da Athletica Nutrition. A Athletica, no momento que eu estou gravando esse vídeo, disponibiliza beta-alanina num pote de 200 gramas, que custa na média de R$57. E esse pote de 200 gramas de beta-alanina da Athletica vai te render 66 doses de 3 gramas de beta-alanina, que é beta-alanina para você usar por 2 meses e 6 dias tranquilamente, tendo um custo mensal aqui de R$25,90 de beta-alanina por mês. E em quarto lugar nós temos a beta-alanina da Soldiers Nutrition. A Soldiers Nutrition é a marca que disponibiliza beta-alanina aqui no maior pote do nosso ranking, e com isso tem um excelente custo-benefício, vocês vão ver, que custa bem barato aqui a beta-alanina da Soldiers. O pote de 500 gramas da Soldiers de beta-alanina custa R$132,90 e te oferece aqui 166 doses de 3 gramas de beta-alanina, que é beta-alanina para você usar por 5 meses e 16 dias, tendo um custo mensal aqui de apenas R$24,00 por mês para usar aqui a beta-alanina da Soldiers. Em terceiro lugar nós temos a beta-alanina da Underlabs. Underlabs também é uma marca excelente, dispensa comentários e disponibiliza aqui beta-alanina num pote de 300 gramas na média de preço aqui de R$78,00. Esse pote de beta-alanina da Underlabs, ele vai oferecer aqui 100 doses de beta-alanina, que é beta-alanina para você usar aqui por 3 meses e 10 dias, tendo um custo mensal aqui para você usar essa dose de 3 gramas de beta-alanina de R$23,40 por mês, que já é um pouco mais barato do que a beta-alanina da Soldiers. Em segundo lugar nós temos aqui a beta-alanina da Growth, que é a beta-alanina que eu estou usando atualmente e que tem um excelente custo-benefício. E a Growth disponibiliza essa beta-alanina aqui num pote de 250 gramas. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o pote de 250 gramas dessa beta-alanina no site da Growth custa R$63,00. Lembrando que se você usar o cupom MK aqui do canal, você ganha desconto nas suas compras no site da Growth. E esse pote da Growth oferece 83 doses de 3 gramas de beta-alanina, que é beta-alanina para você usar aqui por 2 meses e meio, e tem um custo mensal de R$22,00 por mês para você suplementar 3 gramas de beta-alanina por dia. Lembrando que se você usar menos de 3 gramas de beta-alanina por dia, esse custo mensal vai cair e esse pote vai durar mais tempo do que apenas o prazo que eu coloquei aqui para usar uma dose de 3 gramas. Em primeiro lugar, a beta-alanina com o melhor custo-benefício para você ter os melhores resultados e economizar ao máximo o seu dinheiro é a beta-alanina da 3VS. A 3VS, no momento que eu estou gravando esse vídeo, disponibiliza um pote de beta-alanina de 200 gramas na média de preço de R$43,00. Esse pote vai te oferecer 66 doses de 3 gramas de beta-alanina, que é beta-alanina para você usar aqui por 2 meses e 6 dias numa dose diária de 3 gramas. E o custo mensal para você suplementar essa dose diária de 3 gramas aqui usando a beta-alanina da 3VS é de apenas R$19,54 por mês, tendo um excelente custo-benefício. E aqui na descrição eu estou deixando o link da página oficial da 3VS na Amazon, onde você pode adquirir essa beta-alanina da 3VS aqui com o melhor custo-benefício, economizar o seu dinheiro e ter um excelente resultado na academia. E se esse vídeo foi útil para você economizar o seu dinheiro e escolher uma beta-alanina de qualidade, não esquece de deixar um like, fazer a sua inscrição aqui no canal e deixar um comentário sobre qual suplemento você gostaria de ver nos próximos vídeos. Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo!